É essa danadinha aí Ah, ela fica aqui, ó Ela fica em... Em Tromheim Foda que eu não vou, mano Você tem montaria de voar? Tenho, eu tenho um foguete aqui Ah, então peraí, eu vou pra Dallas e me leva lá Uhum Aí fica chique Eu tô em Dallarin já Beleza, tô teleportando É, coloca na lista aí Pra ver se Acha mais gente Ou se tem nego da guilda aí É, eu mandei mensagem aqui Acho que os caras não querem agora não Vamos ter que empurrar os caras Os caras way Essa é foda? Eu não lembro se eu fiz ela de nome Essa é facinha Essa é que no final A Hela quebra o barco lá Ah, essa é da hora de fazer Essa é da hora Eu tô aqui Deixa eu... Masmorra Grupos pontos Masmorra Encontrar grupo Não Volta Criar grupo Masmorra Carasão inferior Não, é Gorgia Gorgia Mítico Mítico mais, né? Você coloca Mítico mais? Mítico mais Aí você coloca o nível que você quer No nome Ah, tá Você vai de healer Ou tank Não, eu tô de DPS Ou tank Não tu faz Tá, não eu vou tankar então Pra nós Meu DPS é maior Aham Eu vou cortar os meus Mais dois Ah, eu vou cortar os meus Mais dois Só foda-se Nível de item mínimo Bota uns novecentos É, 900 dá Mais 2 dá Ah, eu não posso Porque eu não tenho o item mínimo Quanto que você tem? 8, deixa eu ver aqui Acho que é 867 Tá 860 Aí eu aceito esse cara Voz, privado, não precisa E aí, como é que eu starto? Cadê? No start grupo, achei Só sobe aí, ó Cadê você? Tô de dragão aqui Bora dragão Só vamos Eu preciso fazer missão em Trome High Deixei acumular tudo Nossa, mano, eu nem fiz as missões da costa partida Ilha perdida Descambau, tudo, não fiz nada Ilha partida Olha aqui, o Tantiquest Pelo menos você já voa, né Eu não tenho nem coragem de fazer Pegar a reputação pra voar Ah, eu peguei faz tempo Eu jogava muito hardcore Nossa Peguei nem com esse char Foi com outro char Dá até perguicinha Deixa eu ver como é que tá o char seu aqui Caralho, 930 Os cidadãos de Suramar Têm ser ocupados da chegada da loja Caralho Coloque avisos por toda a cidade Informe os oprimidos de que a ajuda está a... Como diz os caras da... Da guild Você tá pesado, hein, mano Oh, que glaive da hora, hein, véi Essa glaive é massa Puta merda, que top É glaive de DPS Mas é... Ah, é o próprio artefato, ele é assim É, o próprio artefato é assim É, esse é o... Quando você termina a... A campanha de artefato Ah, entendi O da... O normalzão, ele não tem o chifre As bobear é uma das mais da hora que tem As de tanque eu não achei bonita, não É A de tanque de decai bem feia também Né, achei bem mais ou menos Nossa, eu nem tô olhando aqui Pra ver quem joinou Uns 924 Healer 924 Pega, pode pegar 924 Caralho, 950 5, meia healer também Agora já foi Ah, o cara entrou 955, caraca É um mais 3, dá pra... Ele pode DPS 883 Ah, mas aí fica pesado, hein Mais 2 DPS 948 Convidei Esses caras tão desesperados de fazer a Mítica da semana, hein É, certeza, mano É bom que os bichos vão derreter Ó, 929 Pode chamar Ótimo Fechou Seu grupo já tem o número máximo de jogadores para essa atividade E será retirado da lista Ok Meu... Meu bom Ser bonzinho com os caras, né Let's do this, boys Essa daí é rapidinho Dá pra fazer em... Doi pra li Aí depois, dependendo da próxima que vier A gente já tenta puxar os caras Vamos tentar subir o nível da pedra Of, sou Só sumou, né Bora Ah, você já tá aqui Summonar o Healer Ah, já clicou aí Cara Ninja Essa aqui não tem muito segredo de tancar, não Não É só tomar cuidado com... Fear Ah, essa pedra... É o Fear É só o Fear ter que interromper Só Ou sumir com os bichos antes deles É Pior que eu tô sem... Tô sem o bônus de raid Seja que o bônus de raid Era easy Pior, hein Aí o bagulho ia ser bom, mano Eu protejo você Bom Quem tá faltando O druida aí Chegou mais um Falta um, não falta? Falta um dos druida Pronto, chegou Boa Coloca aí pra... É mítico ele que tem que colocar? Não, é só... Ou é só entrar e coloca lá dentro? Acho que tem que colocar mítico Ó, ele já entrou já Converter raid Tipo, a de damasmorra Mítico Aí já era Primeira vez que eu tô fazendo o grupo Pra você pira Vai ter que resetar Não tem a pedrinha aqui pra colocar Não tem? Ô, bosta Você põe resetar Masmorras E põe no mítico Não, põe no mítico E põe resetar Masmorras É que tem dois caras Lá dentro ainda Beleza Essa tá aí dentro, né? Não Você tá aí dentro? Acabei de sair Acabei de sair Tem mais um cara lá dentro Esperar ele sair Ah, o da damasmorra Já tá mítico Agora dá reset Não é possível reiniciar O cara falou que tá mítico E tá lá dentro, véi Tá onde porra? Ah, eu tenho aqui a pedrinha agora Que loucura Cadê essa pedrinha? Achei Dá um ready check aí Como que faz isso mesmo? Ó Ride É isso? É ride control Controle de ride E dá o check Do lado da bandeirinha Caralho, não sei fazer isso não, mano Ah, foda-se É isso pra você Aliza no topo No topo Topo da tela Normalmente no meu é no topo da tela Hum, no meu não aparece não Dá, dá assiste pra mim então Ih, o cara saiu Ô, filha da puta Dá, dá sorte aí Alô, bosta Tem que criar grupo de novo? Uhum Encontrar grupo Começar um grupo Mas morra Agora dá Ah, ah Testar grupo Vamos ter que sumonar esse filho da mãe, né? É, tem que esperar aparecer, né? Já aparece Ah, vou esperar lá fora já Boa noite Eu não gosto de organizar essas coisas Porque eu fico Os caras ficam saindo, tá ligado? Me dá uma fã e quito Ai, ai, velho Ai, quem que foi o malandro que saiu? Um dos druidas Mítico Ô, HTSudes Cococô Beleza, mano? Hetsudes I don't know how to pronunciate your name, man É... Bem-vindo, cara Valeu aí pelo follow Ah, o cara falou que tem um amigo pra chamar O céu sugeriu aceitar Olha, é o 953 que apareceu ali Ué, eu sugeri aí É só convidar esse Marshmallow Não, o Marshmallow acho que não é amigo dele, não Ué É, sugeriu, aí ele aparece pra mim, eu acho Ah, tá E aí eu convido Ele falou que não é ele, não Ué, então foda-se Caralho, o grupo nem aparece aqui do lado, mano Eu tô bugado agora Tá... Ah, o cara caiu, saiu Ah, vai tomar no cu, velho O... Qual que era o amigo dele? Não deu... Ele deu, eu aceitei, tá ligado O negócio, ele não... Vamos lá, de novo Por isso que eu não gosto de organizar grupo, cara Encontrar grupo Não, mas o cara falou que tem amigo dele ali Não, mas agora o cara saiu Não, o cara que tá falando amigo dele não é o que saiu É o outro Ah, ele tá no load Beleza Ah, precisa de dois DPS, então, né É, um? É, o amigo dele vai entrar Pronto, é esse daí, eu acho Filé? Deixa eu ver Tá aqui, bora Bora, 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 bora Coloque em, coloque em mítico, coloque em mítico, coloque em mítico Tem um cara lá fora já, lá dentro Ela já tava em mítico Dificuldade da raid, mítico Dificuldade foi definida Tá certo Resetei, foda-se Vambora, não é possível resetar porque já tem uns malucos lá dentro É, os caras entraram antes de colocar pra mítico Coloque em mítico de novo Já apareceu o negócio aqui, oi Não, mas a gente tá em coisa diferente A gente tá em senso diferente Isso aí Tem que converter, mas morro tá mítico É, a gente entrou antes do De trocar Não, mano, eles que entraram antes Aí, ó Aí, ó Agora o healer só precisa entrar, só A gente tá na mídia Era aí mais o maluco que tava no normal, só Ó, você não tá aqui comigo Ah, não, você tá aqui Aí, boa Boa, garoto Agora vai, hein Agora vai Vamos ver se o DPS dessa galera Eu nem vi qual que é o e-level do amigo dele Só o agro, só o agro Só vai, só vai Não precisa nem parar nesse estimador Fode que eu... Olha lá o cara E o dano da galera tá como? Vou agrar o bonde O bonde do dendê Ai, caralho Suzei o shield Caralho, mano, o agro tá em mim Eu acho que o cara tá na poça, sei lá Os bichos ignoram o agro, véi Boa, mano Destruição Destruição Você que pôs a bolha em mim? Foi, né? Não, não Ah, não Tô confundindo Aquele dia Você jogou de Monk comigo? É, eu não tô de Monk Tô de Demon Hunter Só vai Coloca o caminho mesmo? Posso ir pela esquerda aqui, né? Eu nunca sei o caminho dessa porra Está longe demais Está fora de alcance Está longe demais Agora aqui vira direito, eu acho Não Não, não era Era só ir reto Era só ir reto O caminho depende do jeito que está mais morto Ai, caralho Então, fodeu Caralho, o que é esse bicho que está dando dano? Que porra Que porra que é essa, véi? Mano Era reto mesmo? É aqui, ó A escadinha ali aberta Eu sempre fui pela... Ah, eu não sabia disso não Eu sempre fui pela direita Sempre muda Sempre muda Ah Só que se pá Eu não sei se vai precisar matar mais mole Eu acho Que tem porcentagem, né? Ah, é Eu acho que não Eu acho que não 57 está bom já É essa retona aqui então Uhum Ué, não é que é mesmo? O bom da gente montar o grupo É que a gente pode puxar um healer zika, né? Esse era bem bom O cara segurou a onda ali Pra caralho A hora que eu comecei a tomar dano Os espíritos estão ficando famintos com o cheiro de sangue Come on, guys Tem um Hade aqui que tem que matar ele, né? Se eu... Mais três eu não... Não precisa matar, não Mais três eu só fico no boss Os espíritos que disparam sua carne é um peso para sua alma Um incômodo que deve ser explorado de seus ossos Boa Vou tentar puxar só os caras da esquerda aqui Na verdade é isso mesmo que tem que ser feito, né? Sem tomar cuidado Aqui Intrusos no Magno Vou puxar aqui em cima Sem misericórdia com esses malditos Puxar de pouquinho Só para não da merda Vamos lá. Você não fez a da semana ainda, velho? Não. Essas duas semanas eu nem joguei, Will. Ah, pode crer que você tá jogando de bom. Hearthstone, né? Ah, mas tá jogando Hearthstone de CS. E aí o PUBG também. Pô, velho, o jogo melhorou muito, mas mesmo assim meu PC deu umas travadas aqui. Puxa da direita aí, acho que vai precisar. Puxa junto com o cara da frente. Pode puxar junto. Mande a tripulação, Esqueleto. Preciso chegar mais perto. Segurem esses ratos de ouro. Está longe demais. Todos os marujos pro convés. Sem pressa, sem paga. Agora defenda o Nagelfort. Eis aqui, minha pilhagem final. Minha pilhagem final. Nossa, 16 minutos ainda só pra matar a mulher. Que firmeza, hein? Todos vocês vão se arrepender de invadir o meu reino. Não posso acabar esse alvo. Não posso acabar esse alvo. Eita, porra. Não posso acabar esse alvo. Não consigo dar target? Aí. Você está longe demais. Hora de morrer. Vocês pagarão por isso. Nossa, morreu já primeiro. Sim. Colocou com um time desse aqui. Dava pra fazer uma mais 5, se pá, hein? Tá, tranquilo. Estou ficando impaciente. Nossa, caralho. Seu destino se esvaz. Aceitem seu destino, tolos. Boa. Manda vir agora. Eita, porra. Estou em uma de graça aqui. Agora é a hora do... Burst. Eita, sonou eu, filha. Vamos lá, vai bater no meio. Eu vou afogá-los como ratos. Boa. Deu upgrade mais 3 aí na sua pedra. Meu, veio o Karazan 9. Espera aí que tem mais gente aqui pra... Os caras oferecem qualquer coisa, eu já pego, véi. 965, tá ótimo. Porque eu dropar, eu dropo nada. Ó, 905. Delícia, delícia, delícia. Minha pedra foi pra... Agora os salões da bravura, 6. Eu acho que a gente aguenta, hein? Aguenta, sim. A gente monta a PT. Oh, mandei errado. Só vê o que eles estão falando aqui. Você precisa passar aí dessa raio dessa masmorra aqui, onde você clica? Clica no... Na poça azul que tá lá do tesouro. Boa. Mano, eu vou fechar essa live por aqui, velho. Porque eu não sei se eu vou conseguir outro grupo aqui pra... Pra fazer mítica, beleza? E no mais, valeu todo mundo que assistiu. Amanhã a gente volta 8 horas normal com as livezinhas. E... É isso aí. Vou gravar um vídeo pra nós amanhã. Depois do serviço. Que infelizmente começa tudo de novo, beleza? Mas muito obrigado aí todo mundo que ficou até o final. O Faeguente. O Indigo Death. E o Yamamura. Que é o que tá jogando comigo aqui. Valeu. É nóis, guys. Abraço.